A Prefeitura de Batiga comunicou na tarde dessa quarta-feira que devido à necessidade de mobilização emergencial de aeronaves e pessoal da FAB, Força Aérea Brasileira para auxílio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, as apresentações previstas da Esquadrilha da Fumaça estão canceladas até a segunda ordem. Imaginei isso, eu comentei isso contigo ontem, né, Lamonier? A FAB informa que está comprometida em emprestar todo o suporte necessário neste momento crítico, priorizando os esforços de resgate e assistência aos afetados. Na nota, a administração municipal agradeceu a compreensão de todos e também se solidariza com as vítimas, reiterando o compromisso com a segurança e bem-estar da população. Ah, com certeza a turma aí do Esquadrão Aéreo, né, de acrobacia da Força Aérea vai achar um novo momento, né, mais apropriado para estarem, né, aqui no Vale do Aço, brilhantando. Eles tiveram aqui, o Governador Valadares, no ano passado, né, certamente vão brilhantar aqui e é compreensível, né, é um momento, tudo está focado para o Rio Grande do Sul, né, por momentos, por motivos muito óbvios, óbvios, por sinal. Eu fico vendo as imagens da Esquadrilha e ansioso por uma nova data que será marcada. A gente já estava combinando de ir lá, né, Lamoneta? É, é, como é que é? É, estava combinando de ir lá, toda a equipe, mas a gente vai, eles vão voltar aqui? É, não, a gente não ia voar não, Bebiano, a gente ia só assistir. Você consegue voar dentro desse negócio, Bebiano? Não dá não, Bebiano. Não, tem que ter um preparo, virando você de cabeça para baixo, você, que é isso, Bebiano, eu preciso de você aqui, que é isso, varão?